Oi, 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 pessoal! Voltando com mais uma aulinha pra vocês, vamos fazer hoje uma lembrancinha da abelhinha. Eu nem tenho ela aqui, porque foi uma encomenda que eu fiz e a própria mãe tá querendo mais, pra poder dar pra quem ficou faltando, e aí ela me encomendou mais um pouquinho. Então, foi essa abelhinha que eu fiz, essa bonequinha, e a gente vai fazer de novo ela pra tá, pra mim tá ensinando vocês essa fofurinha. Então, ela vai ser uma lembrancinha, tá? Ela é pequenininha, então, bora lá fazer. Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como eu fiz, e eu aproveito e já faço pra minha cliente. Ok? Vamos lá. Eu peguei massa tradicional, tá? Com um pouquinho da massa soft, eu dividi um pedaço de cada, porque ela tem branco já, e pra mim não tem que colocar o pigmento branco, então eu já usei a massa soft, que já tá com pigmento branco. Com um pouquinho da tradicional, e um tiquito, um tiquitinho de pigmento pele, tá? Eu ponho bem pouquinho, você pode chegar até esse tom, mas eu vou deixar bem clarinho. Fica a gosto aí, pra quem quiser fazer a cor da pele que quiser. Então, vamos lá. Eu vou fazer ela sentadinha, tá, gente? E então, vamos lá modelar. Então, vamos fazer as perninhas. Pra cada perninha, no tamanho que eu faço, eu vou usar 2,5. 2,6, 2,5, uma coisa. A diferença vai ser bem pouca. Nossa, tô com sorte, hein? As duas foi batata na mesma coisa. Podia dar certo, né? Jogar na loteria e peio. Mas ok. Vamos pras perninhas, que é melhor, que é uma coisa mais certa. Então, vamos lá. 2,5. Pra cada perninha, a gente pega, mistura. Faz uma bolinha. Da bolinha, a gente faz um rolinho, ó. Ok? Aí, a gente faz um rolinho, com um ladinho mais fininho pra cá e um ladinho mais gordinho pra cá. Tá? Com o dedo, eu vou tirar. Eu vou fazer vai e volta, vai e volta, pra fazer a parte do pezinho. E no resto que sobra no meio, também vou fazer vai e volta, vai e volta, pra fazer a parte do... A parte de trás da... Da batata da perna. Tá? Então, aqui. Aí, a gente arruma, tira a marcação do dedo que fica. Aí, aqui, assim, ó. Só vou dar uma alongada, tá vendo? Pra ficar... A panturrilha. E aqui, eu vou virar pra fazer... O pezinho. Tá? Então, essa lembrancinha, ela vai tá com o sapatinho preto, que a gente põe depois. Ok? Aí, aqui nessa parte, ó. A gente pode dar uma viradinha, assim, pra fazer como se fosse um joelhinho. Pra não ficar uma coisa esticada, eu feio. Então, você pode deixar ela assim, nessa posição, ó. Essa eu deixei na posição... Com o pezinho. Com a perninha pra cima, outra pra baixo. Fica charmoso também. Tá? Mas essa aqui, eu vou deixar com a perninha aberta. Pra tá ficando assim como essa, ó. Com a perninha aberta, porque ela vai tá sentadinha como o modelo. Tá? Mas vocês podem deixar assim também, do mesmo jeito. Então, vamos lá, fazer a outra de novo. Tá, ó. Aí, faz meio no meio. Aí, pra tirar o pezinho. Tá, ó. Fica duas marcações assim. Dá uma alongada. Vira o pezinho pra frente. Aí, é bem rápido. Depois que vocês pegam a prática, fica bem fácil. Tá? Aí, aqui, a parte da dobra aqui. Você dá uma dobradinha. Porque se for colocar lá nessa... Naquela posição, nessa dobrada, você já põe uma por baixo e a outra por cima. Tá? Então, duas perninhas. E a gente vai fazer também o corpinho. O corpinho... A gente vai pegar... Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Seis gramas. Deixa eu ver aqui. Essa aqui tá prontinha. Cinco gramas. Tá bom. Você pode pôr bolinha? Pode. Mas eu não vou pôr, não. Porque quando eu ponho a bolinha, aqui assim, ó. Ela fica barriguda. Fica feia. Então, eu prefiro não pôr bolinha. Mas quem quiser colocar a bolinha, pode colocar. Tá? Uma bolinha pra deixar lisinho. Um rolinho. Tá? Aí, aqui assim, nesse rolinho, no meio do meio, a gente vai fazer com o dedo assim, ó. Pra gente tá fazendo a parte do bumbum, ó. Tá vendo? A parte do bumbum dela. Aí, que essa outra parte a gente dá uma amassadinha. E aqui, assim, ó. Aí, você já pega aqui, ó. Belisca pra cá. Belisca pra cá. Pra gente tá tirando o pescocinho. Tá vendo? Já faz. Aí, você só põe no dedo assim, ó. E vai rodando. Vários belisquinhos, assim, ó. E vai rodando. Pra poder puxar o pescocinho. Aí. Tá? Aí, você arruma o ombro. Pro pescocinho ficar maior. Dá mais uma apertadinha. Cintura. Aí, vai da sua modelagem. Ok? Ó. Então, aquela parte do bumbum fica pra trás, ó. E essa voltinha vai ser como se fosse a voltinha das costas. Tá? Aí, a gente vai tá colocando aqui, ó. Aí, você marca. Faz a marcação aqui. E a outra perninha. Também. Ok? Depois de marcado. Você ajeita. Aqui é a parte das costas, ó. O bumbumzinho. E aqui é a parte da frente. Tá? Porque eu não quero que fique barrigudo. Aí, aqui sim. A gente deixa abertinho. Ó. Ok? Tá vendo? Deixa a perninha abertinha. O joelho fica pra cima. Bonitinho. Ok? E deixa secar. Passa cola e deixa secar. Deixa sempre na posição que você quer. Porque depois que endurece, já é. Aí, depois que endurecer um pouquinho, a gente vai fazer o pezinho. Tá? Então, tá perfeitinho assim. Aí, agora a gente vai... Eu vou usar a outra que já tá durinha. Pra gente tá colocando uma calcinha nela. Eu vou pegar a massa preta. Peraí, peraí, peraí. É o preto. Aí, eu vou pegar a massa preta. Como ela é uma abelhinha e a blusinha dela vai ser preta. Então, eu vou colocar uma calcinha preta também. Porque se ela não tiver... Alguém levantar o vestidinho e tal, vai ver lá essas emendas. Então, eu coloco uma calcinha. Aí, a gente vai... A gente vai pegar a calcinha... E colocar nele. Vai. Corta essa parte. Depois vai morrer. Aí, a gente vai abrir... Bem fininho. Tá? Pode abrir com rolo. Ou... É maravilhoso. Eu tenho um cilindro. Que eu sempre passo no cilindro. Porque é mais certeiro do que eu ficar aqui amassando com rolinho. Quem não tem, usa o rolinho e abre. Sem problema nenhum. Aí, com o cortador... A gente vai cortar... Um círculo. Pra fazer a calcinha dela. Aí, desse círculo, a gente pega e... Marca o meio. Marca o meio de novo. Ok? Tá vendo onde tá marcadinho aqui? É só pra gente não se perder. Aí, um outro cortador... É... Daqueles ejetores, o maior. Tenho lá na lojinha, pra quem precisar. Tenho o cortador também. Tá? Não se esqueçam. Entra na lojinha. Precisando de alguma coisa. Lá eu tenho todos os materiais que eu uso aqui. Tem lá na lojinha, tá? Eu tenho o link. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Lá no meu Instagram também tem. Aí, vamos lá. Aí, eu peguei o cortador maior e cortei dos dois lados e deixei... Essa parte aqui do fundinho fininho, ó. Tá? Aí, a gente vem aqui, eu vou tirar essa parte redonda dos dois lados. Pra ficar um acabamento legal. Aí, eu pego aqui a bonequinha e a gente vai tá colocando aqui, ó. Que aí, já fica feita essa emenda. Daqui do... Da junção da coisa. A gente já deixa prontinho. Bonitinho. Aí, vem aqui, ó. É bem facinho. Junta os cantinhos, ó. Não precisa nem se preocupar muito com o acabamento. Porque a sainha vai tá em cima. Mas, se não for, faça um acabamento bonitinho. Junta os outros dois lados. Então... Tira o excesso. Tá? Ajeita a massa molinha e você consegue... Arrumar tudo direitinho. Se achar que ficou muito aqui, ó. Que eu tô achando. Aí, vem e corta. Se o biscuit já tiver seco aqui, o corpinho já tiver seco, melhor. Porque aí, você viu que eu forcei. Agora, se você fizer isso naquele molinho que a gente fez... Aí, vai... Pode ser que dê ruim. Ok? Ó. Calcinha colocada. Vamos colocar o restante da massa aqui. Vamos pegar um outro pedaço de massa e vamos fazer a blusinha. Pra quando a gente pôr a sainha... Ah, não. Vou fazer o sapatinho primeiro. O sapatinho, a gente vai pegar uma bolinha. Tá, ó. Mais ou menos que você... Sinta aqui que vai colocar... Porque a gente põe a bolinha, ó. Aperta. Porque quando você aperta, faz um... Como se fosse a frente do sapato aqui, ó. Ok? Aí, o restante. Você coloca aqui pra trás. Aqui do lado, você levanta um pouquinho. Aqui do outro lado também. Arruma o seu lado. Tá? É lembrancinha. Vocês não podem... Por ser lembrancinha, colocar muito detalhezinho. Tipo... Ah, uma cordinha aqui do sapatinho. A não ser que vocês tenham cobrado o suficiente... Pra tá colocando todos esses detalhes. Mas, se não, se for uma coisa simples... Vocês façam só... O básico mesmo. Porque lembrancinha não dá pra cobrar muito, então... Não pode ter muito... Ser muito trabalhoso. Tá vendo? Ok. Pera aí. Tá vendo? Aí. Pronto. O sapatinho tá pronto. Não vou fazer o outro aqui pra não... Não demorar. Agora, vamos fazer a blusinha. A blusinha eu vou abrir outro pedacinho de massa. Eu vou colocar aqui no meu cilindro. Pra quem quiser saber... E não viu ainda a aula do cilindro... Entra lá no meu canal... Eu vou deixar um card lá pra vocês... Pra vocês estarem vendo lá... A funcionabilidade do cilindro. É sensacional, gente. Depois que eu comprei ela... Eu não devolvo, não dou pra ninguém. Então, a gente vai tá fazendo... Um... Uma blusinha aqui. Porque ela tem a sainha amarelinha e uma blusinha. Então, eu vou fazer um... Um quadradinho aqui... Com o... Os injetores que eu falei que tem lá na lojinha. Eu vou cortar a parte do... Do meio aqui, que é aquela parte do pescoço. Como se fosse a parte do pescoço. Aí eu vou colocar assim. Tá? Pra gente tá... Fazendo a blusinha. Aí aqui a gente já vai... Fazendo assim e já... Acertando o tamanho, ó. Então, eu faço assim. Acerto aqui. Ó, marco aqui mais ou menos. Ó. Que nem costureira, gente. Biscuiteira tem que ser costureira também. Vocês acreditam nisso? Ó. Mas é assim. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. Ah, cabeleireira também. Porque daqui a pouco a gente faz o cabelo. Aí começa. Faz um penteado assim. Um penteado assado. Então, a gente tem que saber também. Um pouco de cabelo. Aí aqui o que sobrou, ó. A gente vai... Fazer assim. Tirar bem justo. Aí aqui no ombro, deixa certinho. Aqui você alisa pra tirar, ó. A marcação. Passa o dedo que sai. Massa fresquinha dá pra... Tá vendo? Tá vendo? Aí já ficou a blusinha dela. Aí o resto da massa guarda. Aqui não é de despegar essa massa. Vai aqui mais um pouquinho. Então, a gente já praticamente tá pronta, gente. Aí agora eu vou usar uma... Eu comprei na lojinha Uma sainha de fantasia. Eu achei aqui na lojinha de um dólar. Aqui onde eu moro, eu moro nos Estados Unidos. Aí aqui é lojinha de um dólar. E eu achei essa... É uma sainha. Que tinha lá pra vender. Aí eu desmanchei ela, tá? Aí ficou um pedação. Eu usei, fiz todas as lembrancinhas e ainda sobrou. Aí eu cortei, ó, no tamanho mais ou menos... É o tamanho referente ao... Ó, três centímetros. Tá referente ao tamanho da bonequinha de vocês, ó. Tá vendo? Vai quase ficar no pezinho dela. Aí eu cortei essa... Esse setinho aí, ele é bem... Ele desfia bastante, é ruimzinho de trabalhar. Aí passei com... Com o isqueiro. Sapecando aqui, ó. As beiradas, pra poder não ficar desfiando. Ó, tá vendo? Desfia à toa. E fiz a mesma coisa aqui na parte de cima, ó. Fiz assim bem rápido, porque era só pra... Quando eu franzi... Não ficar desfiando. Tá, ó. Eu fiz isso. Aí eu pego... Agulha e linha. Continua a parte de costureira ainda. E vou fazer assim, ó. Um pontinho bobo. Sabe, entra... Coisinha de criança, ó. Um sim, um não. Um sim, um não. Na beiradinha, ó. Tá? Aí eu não vou fazer aqui pra gente não perder tempo. Então, você faz isso tudo. Puxa e franze, ó. Eu já fiz aqui, ó. Olha que gracinha que fica. E a gente vai tá colocando aqui. Eu deixei um pedacinho de linha pra gente tá amarrando. Dos dois lados. Aí a gente aproveita que a massa está molinha. E coloca aqui na cintura dela. E dá uma apertadinha pra aproveitar. Pra poder entrar um pouquinho na blusinha dela. E fica bem apertadinho, preso, sabe? Porque aí você não precisa passar cola. Mas se acaso vocês colocarem a blusinha e... E ficar seco. Aí dá do mesmo jeito. Vocês só colocam um pouco de cola quente. Ou aquela cola de ciclicone fria. Que vocês tiverem aí pra poder... Dar uma segurada. Porque se não, depois ele fica solto. Aí ele sobe. Sabe? Sobe, desce. Deixa eu franzir aqui. Pra ver se vai o tamanho da volta dela. Coloca bem abaixo dele. E eu vou dar um lado. É um pouquinho chatinho isso. Que fica andando. Mas não é difícil, gente. É só ter paciência. Ok. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica. E agora a gente vem... E agora a gente vem... E agora a gente vem... Aí aqui a gente dá uma... Com cola quente. Passa uma colinha quente pra prender pra sainha ficar toda fechadinha. Tá? Arruma as preguinhas. É claro que na frente você deixa o melhor... Babadinho e tal. Posso até dar uma... Posso até dar uma preguiada aqui, ó. Vai ficar direitinho. Olha que gracinha, gente. Não ficou uma fofura? Ops. Não ficou uma fofura? Toro. Aí agora a gente vai colocar... Não, o bracinho não. Vou colocar a cabeça. Então, a cabeça eu não vou ensinar pra vocês. Porque já tem um vídeo no canal... Deu ensinando a fazer uma cabecinha. Tá? Então, essa aqui, ó. Já tá durinha. Tudo. Eu vou deixar aqui nos cards, tá? Pra vocês. Aí, só clicar lá e vai direto na aulinha da cabecinha. Pelo menos assim a gente... Poupa tempo. Ó. Aí eu vou colocar aqui. Como os dois tá durinho... Eu vou tá colocando um pedacinho de massa. Pra gente conseguir... Deixar ela bem presinha. Tá, ó. Aqui é o pescoço. Então, eu vou colocar... Um pouquinho de... De massa aqui, assim, no... No... No pescocinho dela. Porque aí a massa vai fazer com que... Eu consiga... Deixa eu guardar isso aqui. Eu consiga... Ó. Encaixar aqui certinho. Aí, esse excesso a gente tira. A gente pega um... E tira o excesso. E já faz um acabamentozinho aqui. E faz um acabamento bonitinho, tá, gente? Uma coisinha mais fina. Uma coisinha mais fina que você consiga... Alisar aqui, ó. Põe água se precisar. Tá. Tá, deixa bem acabadinho. E se possível deixar secar. E se possível deixar secar pra não ficar mexendo. Tá, como eu não tenho esse tempo... Eu vou deixar ela aqui... Vou partir pro braço... Pro bracinho... Pra depois a gente colocar o cabelo... E pronto. Tá. Pro bracinho... Eu vou usar... Um... Um... Uma grama... E meia. Um... Um e cinco. Dessa vez eu não dei sorte, não. E vamos fazer o bracinho. Vamos fazer bem simplesinho. Tá. Daquele sem dedinho, sem nada. Mesmo o esquema do... Da perninha. Um rolinho... Aí do rolinho no meio... Pra parte do cotovelo... E pra baixo a parte da... Da... Da mãozinha. Tá, ó. Fica assim, igualzinho a perninha, ó. Se não vir aqui, faria perninha. Mas como não é perninha... A gente alisa... E... Aperta aqui, ó. O quebra assim. Tá. Aí aqui assim, ó. Separa o dedinho. A gente vai fazer bem simplesinho, então. Ó. Tá. Não tem muito segredo, não. Tá? Faz a mesma coisa do outro lado. Tá. Tá. da ponta a mãozinha, aperta, o dedinho eu fiz de um lado agora vou fazer do outro, para não fazer os dedinhos igual, tomar cuidado tá, ó, você olha, vê se tá tudo certinho, aí vira naquela parte do cotovelo, daquele vãozinho que a gente fez aqui, ó aí a gente vira, então eu vou colocar ela do mesmo jeito do modelo, então eu vou virar o bracinho direito aqui, fazer igual, né, porque a mamãe gostou dessa, então vamos continuar e a outra eu vou colocar aqui no, no, no queixinho tá e a outra vai ser aqui no queixinho então você já deixa na posição direitinho, ó, vira, arruma aqui a parte do cotovelo eu dei uma beliscada aqui, você arruma é ruim, é uma tristeza ok assim então vai ficar aqui assim então o dedinho fica pra dentro e a outra mãozinha pra baixo aqui e aí aqui na parte do deixa eu pegar aqui, gente na parte da maquiagem na parte da maquiagem eu uso é lápis aquarelável, tá, o oracle e eu faço a sobrancelha dela uns risquinhos assim tá ó, eu vou ver ó e como ela é loirinha eu tô fazendo de marrom ó, faz dos dois lados com o preto eu faço os cílios dela, ó tá, aqui eu usei o óleos adesivos da minha linha e aí do outro lado eu faço a mesma coisa, ó, só puxando assim põe e puxa, põe e puxa põe e puxa ainda bem que ela tá sequinha bastante cílios com o giz pastel e um pincelzinho pequenininho, eu passo só um blanchezinho aqui, ó o pincelzinho fica ali e ele já fica sempre com um pouco de... passa na boquinha eu gosto de passar aqui na testinha dela é uma gracinha, gente, olha parece que eu não passei nada, né na filmagem não parece mas... é porque aqui na filmagem é bem clarinho por causa da luz da câmera mas eu passei, gente tá, então pra lembrancinha eu faço só assim rápido básico, simples tá depois que eu pôr o cabelo eu vou passar uma colinha aqui pra poder prender e o cabelinho dela é marrom vou fazer o cabelinho dela e eu vou estar usando a massa flex porque depois ele não quebra, tá porque a massa flex ela ela é bem flexível e quando seca ela continua flexível então eu prefiro, não quero que a mamãe depois fique com o cabelo porque de repente a bonequinha da filha dela pegou e... e ficou brincando, caiu e quebrou se você faz na tradicional dá o mesmo efeito mas se você bater assim ele quebra porque ele seca, né, e fica bem durinho então aqui eu não tingi eu vou tingir aqui um pouquinho pra vocês verem tá, eu peguei bem pouquinho pra tá fazendo aqui pra vocês vou usar o pigmento marrom e vou pegar um pedaço da massa e vou colocar aqui e misturar só que a gente faz assim, né como eu quero um marrom mais pro loiro mais claro aí eu vou colocar aqui um pouquinho de desse laranja claro aqui tá, eu saio fazendo mistureba, gente ah, esse aqui saiu a coisinha mas é da Micron também laranja eu sou assim vou testando até eu achar o que eu quero então se eu colocar o laranja aqui vai ficar um marrom mais claro vai sair do do tom chocolate que é o aquele marrom e vai pro marrom mais claro porque ela é loirinha chegou muito o que eu quero tá vendo, ela é bem elástica como se fosse um chiclete mesmo sobre o que eu vou pegar e eu... tipo que tem que ver se fosse um chiclete mesmo aqui ela é o xo uma bola de corte então eu vou pegar e dê tudo então eu vou pegar. Então, vamos lá. 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 Então, eu vou deixar... Fiz aquela bolinha e abri, aqui eu vou cortar... Os fio de cabelo. Vou deixar as pontinhas enroladinhas, porque ela tem o cabelo meio enroladinho. Deixa sempre o cabelo assim, tá vendo? Porque eu corto... De qualquer jeito, não tem muito segredo, não. Então, eu tiro umas partes. Aí, eu tiro umas partes. E quando não tem biquinho, deixa assim. E pronto. Aí, a gente vem e arruma... E dá... E dá a torcidinha, porque ela tem o cabelo enrolado, ó. E aí... E aí, com toda a paciência do mundo, ó. Você arruma... E faz a volta. E faz a volta. Parece estranho, mas depois vai dar tudo certo. Porque se você que vai fazer uma lembrancinha, pegar... E for fazer rolinho por rolinho e forrar a cabeça dela, vixi... Você vai ficar o dia inteiro. E o serviço não vai render. Tá? Mas tem que vir assim. Pelo jeito que... Por ser lembrancinha, uma coisa mais baratinha, mais prática, ó. Tá vendo? E considerando que vai encolher um pouco... Ó. Tá? Você vem e coloca aqui assim. Aí ele aqui assim, respeita a orelha dela. Se a massa tiver molinha, não precisa nem passar cola na cabeça. Ela adera bem. Ó. Alisa. Ajeita o cabelinho. Se você achar que tá comprido, você corta. Tá ok? Tá ok. Aí eu acho que tá comprido. Tá? Eu acho que eu não gosto de passar cola porque depois, ó, que já grudou ali. Quando eu quero tirar... Não consigo. Então, vamos lá de novo. Não deu certo pra mim, ficou muito comprido. Bom que vocês refaz. Bom que vocês refaz. Pega uma bolinha. Pode deixar aqui mais grossinho. E afina a pontinha aqui, ó. E afina a pontinha aqui, ó. E a parte do cabelo dela. E aqui em cima você deixa mais grosso que é onde vai ficar. Tá? Aí, ó. A gente vem com a estequinha aqui assim de gravata, ó. Tem na lojinha lá também pra vocês. Se alguém tá precisando de uma estequinha. Tá? Vai tá tudo aí, ó. O link da lojinha. Vai tá passando aí pra vocês. Dê seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque assim que eu postar, vocês vão ser avisado imediatamente. Tá? Aí vocês já veem. Opa! Vídeo novo. Vamos lá. Ah, vou cortar menos agora. Mais curtinho, né? É complicadinho fazer cabelo enrolado, gente. Mas depois que você acerta aí... Dá tudo certo, ó. Deixa eu tirar. Vem cá esponchinho. Maravilhinho. Maravilhinho. Fininho. Maravilhinho. Vem cá lanche. E aí o resto vocês modelam lá na hora de colocar no cabelo. Vamos lá. Tá, então eu quero mais curtinho. Aí eu fiz as marcações, mas agora a gente mexe, mexe e acaba saindo tudo. Tá, então eu vou colocar no cabelo. Tá, fica tudo bonitinho aí, tô saindo da câmera, gente, perdão. Ó. Aí você vem e marca, remarca, porque saiu tudo que eu precisei ficar moldando na cabeça. Tá. Aí aqui a gente vai colocar mais caixinha pra não ficar... Com pouco volume. Aqui eu vou tirar um pedaço. Vai ficar muito em cima da orelha dela. Aqui eu vou pôr assim pra cima. E agora eu vou... Aqui eu vou arrumar o cabelo, cola o bracinho de novo. Ó. Aí agora eu vou colocar... Agora a gente vai fazendo vários rolinhos assim... Pra fazer o acabamento da franja. Tá. Tá? Aí a gente dá um movimento também. Pra você ficar com movimento. Aí eu vou colocar... Aqui, ó. Ups. Aqui. 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 Tá? Vamos colocar... Ó. Aqui, assim, atrás. Aí, com a estequinha, você vem fazendo a união aqui, ó. Pra não parecer que o cabelo tá fora do lugar. Tá vendo? Aqui. Ai, que fofinha. Aqui. Aí, aqui, ó. Posso pôr mais um aqui. Aqui. Esse outro. Faz um movimento aqui. 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 Aí, vem. Não esquece de fazer a marcação aqui do meio. Uma marcada aqui, pra poder parecer que a franja tá arrumadinha. Ai, que gracinha que tá ficando essa fofura. E aqui, eu estou amassando ela toda pra trás. O cabelinho todo pra trás. Ok. Não tem problema. A gente coloca uns outros aqui, assim, ó. Pra tirar essa... Esse abaixado aqui. Não me gosto. Não tá ficando docinho. Tá vendo? Eu usei quase nada da maçã marrom. Aí, com a massa pretinha... A gente vai fazer... Ela vai ter uma tiarinha de... De... Um arquinho, né? Com uma bolinha. Então, a gente vai tá colocando aqui. Aí, eu vou pegar um... Um rolinhozinho, ó. Vou fazer uma marcação. E aí... Ok? Deixa eu sair aqui na urina agora. Não. Tá, vamos lá pra entrar, vem. Vem aqui, a gente tira um pedaço. Então, pegadinha na pontinha. Deixa eu poder entrar aqui também. Como se fosse um tiarinho, gente. Tem que parecer um tiarinho. E aqui vai o cabelinho pra cima. Pra ninguém ver. Olha, que docinho. Tá. Vamos apertadinho. Olha, que docinho. Ops, não quer ficar sentada aí. Passa um pouquinho de cola. E coloco o meu cinho dela de volta. Arrumo o cabelinho. Vou colocar um outro aqui. Olha isso. E agora a gente tem que colocar, eu não peguei, o bolinho, um araminho, pra fazer a anteninha dela. Ficou menor que o outro. Aí pega dois titicos de massa. Dois titicos de massa e faz uma bolinha. E com... Deixa eu pegar um araminho ali, gente. Com esse araminho, que é aqueles de meia de seda. Lá na lojinha eu tenho, não tenho desse fininho, mas eu tenho uns outros mais grossinhos. A gente vai fazer... Aí estragar a tesoura. Cortando o araminho. Tá? Aí a gente vai... Colocar aqui na... Na bolinha. Vai colocar na bolinha. E... Vai espetar aqui que tem lá. Só que eu vou ter um certo problema pra pôr isso aqui. Porque se sua massa tiver mais molinha na cabeça, aí você consegue enfiar. Agora, se você não... Se a cabecinha tiver bem durinha como essa aqui, tá? Aí é o problema. Porque eu não vou conseguir enfiar assim só de colocar. Tá? Então, eu vou só deixar encaixadinho aqui, porque depois eu vou furar com o furadorzinho de metal. Pra poder tá fazendo. Ainda tá grande. Mas eu não vou cortar, porque depois eu vou enfiar dentro da cabeça. Aí vocês enfiam um pouco mais, tá? Mas a fofura tá pronta, gente. Ó, aqui tá sem o sapato, que eu vou pôr já já. Mais depois. Mas o vídeo é isso aqui. A lembrancinha. Agora vocês colocam numa caixinha. Enfeita. Olha que fofura. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês... Se inscrevam. Dê o like de vocês. Tá? Pra que a gente possa continuar a fazer o nosso trabalho. Curta, comente, pode perguntar qualquer coisa. Dá um pulinho na lojinha. Pelo menos pra se inscrever lá. Na lojinha também. Compartilhem, passem pra frente. E vamos que vamos. E logo, logo, mais um vídeo pra vocês. Ok? Beijos. Até. Fiquem com Deus. Bye. Tchau.